Olha só, 9614-3387, 9614-3387, reclamações que estão chegando todos os dias no telefone aqui do Tempo Quente, no WhatsApp do Tempo Quente. Pode colocar no ar, fazendo favor. Isso aqui a pessoa mandou, falou, Cid, isso aqui é da rua Professor João Cândido, bem próximo ao Terminal Urbano. Olha o tamanho do buraco que tem ali. Ela falou o seguinte, ó, os ônibus inclusive passam meio rapidinho ali, rapaz, todo mundo lá pula, parecendo que tá dentro de um liquidificador. E esse buraco aqui, ó, quando chove, e esses dias chuvosos aqui de Londrina, tampa de água. Quando passa o carro aqui em alta velocidade ou durante a noite, vai estourar o pneu. No mínimo vai estourar o pneu. E se for uma motocicleta? Uma motocicleta nessa cratera aqui, o condutor da moto se arrebenta, cara. Isso aqui é a rua Professor João Cândido, no centro da cidade de Londrina. O quê? Um a quadra do quartel, nem isso. A quadra do terminal, nem isso. Chegando o Terminal Urbano ali. Então, é que esse tempo chuvoso não vão conseguir resolver agora, mas eu tenho certeza que assim que parar a chuva ali, o pessoal vai resolver isso aqui antes que um acidente grave aconteça, né? Olha só que buraco, cara. O gigante do buraco ali, né? Só repetindo então a Prefeitura de Londrina, isso fica na Professor João Cândido, centro da nossa cidade. Outra reclamação também com relação ao buraco. Olá, Cid, tudo bem? Boa tarde. Eu assisto o Tempo Quente todos os dias. E gostaria que o prefeito olhasse a rua da minha casa, onde o ônibus passa dentro dos buracos. Jardim Paris, rua Alcides Alvim Resende. Ah, mas que asfalto? Asfalto eu não tô enxergando. Aí só tô vendo buraco, né? Rapaz do céu! Que situação lá na Zona Norte, hein? No Jardim Paris, rua Alcides Alvim Resende. Olha só isso aqui, rapaz. Isso aqui não é... Asfalto parece que passou por lá, mas longe, hein? Que amor de Deus, hein? Ó, rapaz, eu tô vendo em alguns pontos aqui de Londrina, o pessoal recapiando, tá arrumando pistas em lugares que não precisam e a periferia tá largada, hein? A periferia tá largada. Essa rua aqui é no Jardim Paris. Então, atenção, vocês não tinham conhecimento, estão sabendo agora. Cara, Alcides Alvim Resende. Precisa de um recape asfáltico lá urgente. Não é pra ontem, não. É pra já, cara. Aliás, era pra anteontem. Que situação, hein, do Jardim Paris ali. Diz que não é só essa rua, não. Diz que ali, ó, o pessoal de moto derrapa, cai. O pessoal pra andar ali a pé tropeça. Que lixo que virou, hein? Ó, rua Alcides Alvim Resende, na Zona Norte da cidade de Londrina, tá? Tchau. Tchau.